Olá pessoal, meu nome é Goichi Yamauchi, tenho 20 anos, sou representante da equipe Yamauchi Team, treino nas academias Arena, Box Training, entre outros, Gustavo Borges. Estarei fazendo o Comey Event no dia 23 de março contra o atleta Jurandir Sardinha no evento Iron Fight. É isso aí. 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 Então, os compromissos depois do dia 23, no Iron Fight, eu vou lutar o GP do Smash, aqui em Curitiba, que provavelmente será minha despedida no solo brasileiro. Estarei fazendo a minha estreia no Bellator, provavelmente no segundo semestre e a minha expectativa é só lutar no Bellator. É isso aí. 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 É uma situação muito boa, porque o meu irmão, para mim, na minha carreira, tem um significado muito importante para mim. A gente sempre lutou junto, na verdade, agora só no MMA que a gente está se distanciando, não está lutando no mesmo evento, mas no Muay Thai e no Jiu Jitsu a gente sempre lutou junto, sempre foi uma energia super boa, um passa a confiança para o outro, um está sempre com o outro, então vai ser muito bom. Música Gostaria também de agradecer meus apoiadores, Beste Defensa, Academia Gustavo Borges, Autoescola Vicenza, Alveloso, Suplementos, Buster Juice, Dr. Eduardo Polônias, Academias Parceiras, Academia Arena, Academia Boxe Training, ao meu tio e a todos que torcem por mim, que gostam do meu trabalho e que estão sempre me acompanhando. Muito obrigado. Deu as cortas, já colocou os ganchos, encaixou o Mataleão, vai apertar, vai apertar, e aí está, fechou o triângulo da cintura, bateu, fim de papo a vitória avassaladora do Goitia Maute. Espetacular!